Olá, gente! Estamos aqui para mais um Indicando Canais, parte 3, sábado, né? E hoje eu vou começar com um trabalhinho aqui da Nini, tá? E diversões. Eu vou deixar um trechinho no vídeo dela pra vocês conhecerem um pouco do trabalhinho dela. Vamos lá! E tudo bem com vocês? Gente, hoje eu quero desejar uma feliz Páscoa pra vocês. Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo. Um beijo pra todos vocês. E, gente, eu também quero agradecer pelos 300 inscritos. Muito obrigada a todos vocês por sempre estar me acompanhando nos vídeos que eu gravo, deixando o like. Então, gente, vamos dar uma ajuda aí à nossa amiguinha, né? Quem puder, passa lá no cantinho dela, beleza? Pra deixar um joinha, pra curtir o vídeo também, pra segui-la, beleza? Então, obrigado, moto. Obrigado. Então, gente, passa lá, viu? E deixa o seu joinha maroto, compartilha em todas as redes sociais, acione o sininho para receber todas as notificações do vídeo dela. E fale que foi através do P de Entre Amigos Henrique, beleza? É o Nini e Diversões, beleza? Passa lá, tá? O número dois também é um novo trabalhinho. É o canal do Arthur, tá bom? Então, quem puder, gente, faz uma visita lá. Eu vou deixar um trechinho do vídeo dele aqui. É muito legal, igual vocês comentam aqui no meu canal. É muito importante, porque o YouTube avalia isso, né? Ele avalia, ele libera várias coisas, disponibiliza várias coisas para mim. Então, assim, é muito legal. Bom, gente, quem puder, dá um pulinho lá no cantinho dele, beleza? Deixa lá o joinha. Acione o sininho para receber todas as notificações do vídeo dele. Compartilhe em suas redes sociais para ajudá-lo, viu? E fale que foi através aqui do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E deixa o seu joinha maroto. Passa lá, viu? Canal do Arthur. É isso aí, vamos ao próximo. Vamos ao número três. O número três é um nome meio complicado aqui. Nem eu consigo mo... 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 Z... Já... Gente, não tá dando pra ele, desculpa. Tá meio complicado pra mim aqui. Enfim. Passa lá no cantinho dele, deixa o seu joinha, aciona o sininho para receber todas as notificações. E fale que foi através de Pedro Entre Amigos Henrique. Eu vou deixar um trechinho do vídeo dele aqui para vocês verem. Então, gente. Quem puder, passa lá no cantinho dele, beleza? Deixa o joinha maroto. Acione o sininho para receber todas as notificações. E compartilha para ajudá-lo, beleza? E não se esqueça do joinha maroto, beleza? É isso aí. Passa lá no cantinho dele. O número quatro é o mundo da Kawane. Kawane que hoje fez uma conquista, né? De quatrocentos seguidores. Parabéns, Kawane. Você merece, viu? Você é super simpática com o público, super receptiva. Isso é muito importante. Seus pais são muito simpáticos. Eu queria agradecer o carinho com que eles me acolheram ontem na sua live, viu? Por duas vezes. Muito obrigado mesmo. E eu desejo muito sucesso. Que Deus te abençoe muito. E te ilumine. E ilumine todos os seus passos, viu? Então, bem. Eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo dela agradecendo as pessoas. Vamos lá. Eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo. Então gente Eu quero muito que vocês continuem ajudando A minha amiguinha Kawane Passa lá no cantinho dela Deixa lá uma florzinha Lá no jardim dela E também Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho para receber Todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Kawane Tudo de muito positivo para você Continua assim, viu? Vá em frente E eu te desejo muito, muito, muito sucesso Parabéns mais uma vez, viu? Vamos ao quinto trabalhinho Que é o da Então Louca Então Louca Passa lá, gente No cantinho dela Beleza? Eu vou deixar aqui um Ela não deixou mais vídeos aqui Ela tirou os vídeos Ela apagou os vídeos Eu não sei porquê Mas tudo bem Mas deve ter tido algum problema Enfim Passa lá Compartilhe suas redes sociais E acione o sininho Para receber todas as notificações do vídeo dela Beleza? Ela deve pôr algum vídeo novo Enfim Mas deve ter acontecido algum problema Tá bom? Então passa lá Compartilhe suas redes sociais Ação e o sininho Para receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através do É... Do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? E deixa o joinha maroto O sexto É o Aja Emojis Tá bom? Aja Emojis Tá? Eu vou passar um trechinho do vídeo dela aqui Antes de começar esse vídeo Eu já quero falar que foi linda Que eu vou usar no meio do livro Muito carinho e amor para vocês Bom A maioria foi eu que fiz Mas o meu hoje Me deixei na capa um tempo Foi A minha melhor amiga Maria Eduarda Um beijo super grande Para você Lindo Comenta aí se você gostou dessa capa Ou se vocês querem que fique com a outra Quem quiser acompanhar aí O trabalhinho da minha amiguinha Passa lá No cantinho dela Deixa lá o seu joinha maroto Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações do vídeo dela E fale que foi através Do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique E deixa o seu joinha Beleza? Passa lá, viu? Então Vamos ao próximo O sétimo É o Kaique Tube Eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo dele Para vocês verem Volta 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 pra terra Isso Mais outra Volta Tem que voltar sempre Tá cansado Volta Para um pouco Olha a cara de morta já Ai Eu consegui mudar o teste Vai Vai Se vocês quiserem acompanhar o trabalhinho do Kaique Tube Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações do vídeo dele E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Passa lá no cantinho dele, viu? E deixa o joinha maroto Kaique Tube Beleza? Passa lá O oitavo É o diário da Fernanda Tá bom? Eu vou deixar um trechinho do vídeo dela aqui para vocês verem Oi, oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mostrando as minhas cartinhas que a Emma comprou para mim da LOL, né gente? Então já vai deixando seu like, se inscreve-se no canal, ative o sininho Queerunda 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 Vagabunda Queerunda Vagabunda Mas a gente vai colocar vocês aqui, tá bom? É Espera aí Eu mostrei vocês no espelho, né? Mas tudo bem Aqui, gente Aqui, eu já abri essas daqui, ó É da LOL O Pedro, você tem contato daquele menino? É O Pedro, você não tem? Do Lucas O Pedro aqui O Lucas E esse daqui Da Carol, da escola da Nath? Não, não Como é que você fala com ele? Não, eu falo pelo canal Mas não tem como mandar para ele no canal? Eu, antigamente eu tinha um cantão da... Não tem celular dele? Ah, esses crianças não tem sinal de massa? Não, ele falou que tá sem sentimento exato Porque ele falou... Não, sentimento rápido Não tem outra coisa que possa falar com ele? Eu acho que eu não Meu Deus do céu Gente, desculpa aqui Eu precisei falar aqui fora do... Enquanto o vídeo estava passando aqui Estava falando com a minha irmã Enfim Quem quiser conhecer lá o trabalhinho da Fernanda Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Então, deixa lá o seu joinha maroto Beleza? O oitavo é o Paulinho o doido Paulinho o doido Essa eu gostei Então eu vou passar aqui um trechinho no vídeo dele para vocês Beleza? Vamos lá assistir Quem quiser acompanhar aí o trabalhinho do Paulinho Compartilhe suas redes sociais Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações de vídeo dele E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá e confere, viu? Paulinho o doido Passa lá, tá bom, gente? O nono é o mundo da Isa Eu vou deixar aqui um trechinho do vídeo dela para vocês Para vocês ficarem ligadinhos Vamos lá Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é... Recadinho E o recadinho é... Gente, deixem aqui muitas, muitas perguntinhas Muitas mesmo, tá bom? Aqui embaixo nos comentários Gente, se você quer acompanhar aí o trabalhinho, né? Do mundo da Isa Compartilhe suas redes sociais Acione o sininho para receber todas as notificações de vídeo dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá e deixa um joinha maroto, beleza? É isso aí E vamos ao de número 10 Mas antes eu queria falar com vocês Que eu realmente... Gente, depois eu lembrei que eu tinha que fazer o sorteio ontem De quem eu iria indicar durante a semana, né? E daqui a pouquinho eu vou fazer para vocês o sorteio Eu vou falar o resultado aqui E vou falar o resultado no outro vídeo de indicação, beleza? Então, vamos lá Bom, o próximo é o Poxa Duda Eu vou deixar aqui o... Trabalhinho dela aqui O comentário... O comentário não O vídeo, né? Vamos lá Eu gravei Então, ó Ela coloca assim Consegui, aleluia Aí, tipo, como assim? Ela conseguiu colocar o banner, gente Olha como ficou O banner Lindo, maravilhoso Igual a foto aqui de perfil, né? Aí eu coloquei assim Eu vi que eu gravando Dá oi para o canal E ela Credo, nem arrumada E colocou essa carinha Posso postar o vídeo? Ela copiou essa mensagem E falou assim Quem quiser acompanhar o trabalhinho da Poxa Duda, né? Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho para receber Todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique, beleza? E deixe o joinha maroto Passa lá, gente O de número 11 É o da Camila Mouro, né? Eu vou deixar aqui um vídeo É... Para vocês assistirem Vou deixar esse aqui Legal, um coelhinho Olha aqui, pessoal Maria Cinética Ou melhor Massinha Areia Que está escrito aqui É muito... Se você quiser continuar acompanhando aqui O trabalhinho Da Camila Mouro Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique E deixe o seu joinha Maroto, beleza? Passa lá, tá bom? Que ela é super legal O número 12 É o Lucas Esch Tá bom? É... Compartilhe em suas redes sociais E acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dele E fale que foi através Do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique Beleza? Passa lá E deixe o joinha maroto É... Eu vou pedir para ele Para ele postar o vídeo, né? Para poder aparecer aqui Para poder colocar para vocês Beleza? É isso aí Passa lá O número 13 É o da minha amiguinha Laura no Japão Eu vou deixar aqui Um trechinho no vídeo dela Para vocês acompanharem Continuando com o tema do vídeo É... Agora eu vou mostrar Todos os meus materiais Quem não viu no vídeo anterior As aulas começam em abril Eu estou muito, 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 muito ansiosa E eu não sei falar muitas palavras em mim em Hong Kong Eu ainda não sei falar todas Todas que eu preciso falar Quem quiser acompanhar o trabalhinho da minha amiguinha Laura no Japão, né? Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações Dos vídeos dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pelo entre amigos Henrique E deixe o joinha maroto Beleza? Laura no Japão Beleza? Vamos à outra O de número 14 É o Bia Seflin Bom Vamos ao trechinho do vídeo dela Oi, gente Antes de começar o vídeo Eu estou aqui para dar um aviso, gente Eu criei um cupom no WhatsApp Quem quiser vai dar aqui no link da descrição Entra lá E, tipo, tem um monte de pessoas que estão falando Oi, Alea Tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um vídeo E esse vídeo é minha rotina É... Minha rotina antes de gravar Gente, eu estou toda feia assim Em pijama e tal Porque eu vou fazer a minha rotina Quem quiser acompanhar o trabalhinho da Bia Seflin Passa lá Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do meu trabalhinho Pedro entre amigos Henrique E deixe o seu joinha maroto Beleza? Passa lá, tá bom? Bia Seflin O de número 15 É o Aja... Rei não Rei Duma Desculpa Aja não Rei Duma Tá bom? Vamos ao trechinho do primeiro vídeo que ela fez Olá galera Aqui quem fala É a Duma Mas eu sou como Duma No vídeo de hoje Eu vou demonstrar Como que eu estou ali com o meu cabelo E vou fazer uma mini make Gente, agora eu pedi desculpa Para vocês se acionarem E pelo meu cabelo Que ele não ficar penteado E se embaraçar Então Vamos parar E vamos lá Gente Já passei o SOS Caxos E da SOS Online E a filé é pra caixa Bom gente Se você quiser acompanhar o trabalhinho da Rei Duma Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber todas as notificações dos vídeos dela E fale que foi através do Pedro Entre Amigos Henrique Deixa o joinha maroto Rei Duma, tá bom? Passa lá E o de número 16 Que é o último aqui no caso Daqui a pouco vai ter a segunda parte É o Coisinhas da Giovana Beleza? Então vamos colocar aqui um trechinho no vídeo dela Para vocês assistirem Então Antes Se você gostar Deixe o outro vídeo Já vai dando Seja like Se inscreve aqui no canal Se ainda não for inscrito E adianta o sininho da nossa discussão Para ficar aprendendo Todas as coisinhas novas Beijos também Vamos a mais uma coisinha Primeiramente Eu queria muito agradecer Ao canal Emily Quaresma Porque ontem ela teve uma live E essa live Me ajudou a ganhar novos amiguinhos Porque os novos amiguinhos Lá daquela live Vineram visitar nosso canal E foi eles que nos ajudaram A chegar As nove Novecentes As seiscentes amiguinhos E a gente está quase A mil amiguinhos Então quando a gente chegar A mil amiguinhos Vai ser uma comemoração Tão feita Que eu vou cuidar Então nos ajude a chegar A gente está arrumando Bom, se você quiser conferir O trabalhinho lá Da Coisinhas da Giovana Compartilhe em suas redes sociais Acione o sininho Para receber Todas as notificações Dos vídeos dela E fale que foi através Do meu trabalhinho Pedro Entre Amigos Henrique E agora Como prometido O sorteio De quem vai ser indicado Essa semana Essa semana Eu vou escolher duas pessoas E eu vou escolher aqui Duas pessoas Vamos lá Vamos lá Vamos que rufem os tambores Mais uma vez Rufem os tambores E a primeira sorteada Foi O mundo da Cauane Foi a primeira sorteada Para ser divulgada Durante a semana E a segunda sorteada Vamos lá Foi o Mimi E diversões Então durante essa semana Estarei divulgando Mimi e diversões E também Mundo da Cauane Beleza? Serão divulgadas Essa semana inteira Ok? Então Está aí Daqui a pouquinho No segundo vídeo Vou falar do resultado De novo Viu? Então é isso aí Daqui a pouquinho Estarei por aqui Com a segunda parte Do Indicando Canais Parte 3 Sábado Beleza? Então Beijo no coração E até daqui a pouquinho Partiu Tchau Tchau Tchau